Durante a audiência pública da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal em Brasília nesta quarta-feira, dia 30, alguns depoimentos chamaram a atenção. O desembargador aposentado Sebastião Coelho afirmou em sua fala A sociedade brasileira sofreu um golpe pelo Supremo Tribunal Federal ao não cumprir a Constituição E qual é a solução constitucional? O presidente da República invocou o artigo 142 da Constituição para dar legitimidade às Forças Armadas para agirem. Marcelo Van Raten disse Essa corte que nós vemos no Brasil já está fechando o Congresso Nacional. A ruptura já aconteceu. Onde já se viu um parlamentar ter medo de se manifestar? Bárbara do canal Te Atualizei afirmou Não estou tendo o devido processo legal há anos. Estou pedindo o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e um corrupto condenado, o mínimo. De Cabo Frio, Luiz Carlos Corrêa.